Música Salve, salve galera, como é que cês tão? Bem vindos a mais um vídeo de Tabis Total Accuracy Battle Simulator Bora jogar? No último vídeo vocês viram, eu fiz um vídeo especial mostrando todas as unidades secretas, né? E na verdade, um amigo meu, Nick, falou que faltaram 3 ou 4 E a gente vai tentar pegá-las nesse vídeo antes de começar as batalhas dos inscritos, certo? Bora lá então? Bom, vamos lá, vamos ver se a gente acha o primeiro aqui A gente tá atrás de um machado em cima de uma árvore quebrada Opa, opa, olha ele aqui galera, Medieval 1, tá? Valeu Nick, aí O Executor, caraca, que classe louca Vamos pro próximo galera Beleza, Medieval 2 A gente tem que procurar uma torre Se eu não me engano é essa daqui Vamos ver Opa, opa Que é? Olha lá Tá ali dentro Aqui ó, massa Macy Sniper Não, Spiner Nossa, quase que eu li Sniper Boa, boa, boa Vamos pro penúltimo galera Beleza, vamos lá Esse aqui, se eu não me engano Tá atrás do farol Vamos lá Vamos lá ver se tá mesmo Vamos ver se o Nick deu a A coisa Aqui, aqui o arquinho Arquinho Ah Nick, muito obrigado pelas dicas mano Nick é um inscrito milianos meu aí galera Às vezes a gente joga junto nas lives e tudo mais Nick, muito obrigado cara Então é parça mesmo hein Vamos ver se a gente acha o último agora galera Certo, estamos no Tribal 1 galera Vamos ver se é aqui cara A gente tá procurando uma peruca Não sei se é aqui Olha que legal Olha que da hora isso aqui cara Ah, vou até tirar o cachorrinho Que legal Vamos lá, a gente tá procurando uma peruca Achamos Haha, Tribal 1 galera Essa daqui é a tribo Essa aqui é secreta também É as T-Leaders Ah, que belezinha hein Vamos testar essas daqui Essas tribos que a gente colocou Vamos lá Secrets Secrets Ah, Ice Gents Artemis Tree Sensei Vamos ver tem mais? Não Ó, T-Leaders Vamos colocar elas aqui Ah, Macy Sniper Vamos botar elas aqui Executor do outro lado E qual que foi a outra que a gente achou? Executor O Artemis O Artemis Vamos colocar aqui também Vamos colocar mais o Executor aqui Deixa eu ver Executor Vou colocar mais Beleza E vamos Vamos startar Vamos startar E o pau fechou Eita Nossa, esses caras aqui são muito OP Meu Deus Mas vamos testar também Uma coisa que falaram aqui Ó E se colocar os T-Leaders Cercando o Macy Ele vira um tornado Vamos testar isso aí Vamos ver qual que é Eس Even Oi, que não é? Você está Doido Olha Isso Ah, maluco Você está doido Cara Olha lá E sai Cacapungando mesmo Veio é isso! Meu Deus! Vai que louco! Caraca, por que que ele vira isso daí? Ele bate nos pompom? Nossa, desvirou, desvirou. Já tá assiste líder só. Nossa, elas vão ficar um ano pra se matar. Um ano pra se matar, um ano. Vamos testar agora também as novas, né? O executor, vamos colocar aqui o executor aqui e aqui. Ah, vamos fazer uma parada tudo igual. E os artemis, os artemis eles são muito OP, galera, então vou colocar um pouquinho, véi. Eles são muito OP, véi. Acho que tá as quatro aí já, né? Sim, vamos lá. Ó, os artemis, ó, os artemis. Os artemis são muito OP, véi. Olha isso! Olha pra isso! O cara tá jogando flecha pra todo lado, ele não tá nem vendo pra onde que tá indo. É as artemis, é uma mulher. Olha isso! Ele tá jogando flecha... Tem dois arcos, véi. Ele tá jogando flecha como? Calma aí, mano. Calma aí. Calma aí. Deixa eu ver como é que ele tá fazendo isso. Agora o vermelho ganhou. Véi, ele joga flecha sem nem mirar. É tipo assim, ele tem dois arcos. Não tem como ele mirar. Ah, agora eles morreram. Os bichos são OP, hein? Lá, 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 lá. Olha pra isso, olha pra isso! Breakdays! Cara, que que é isso, véi? Uou! Véi, olha os pompom voando. Jesus Christ, mano! Aí, ó, os pompom voando tudo aqui. Que vamo lá. Vamo pegar algumas batalhas dos inscritos, então. Vamo dar clear aqui. Certo. Um Samurai Gigante. Vamo tentar essa daqui, galera. Samurai Gigante, véi. Gigante de Giro tá aí. E o Samurai Gigante é esse cara aqui, ó. Certo? E aí a gente vai pegar também um At-Leader. Cadê? Teacher? Não. Cadê a At-Leader? Esse aqui. Não, At-Leader é... Duas, duas At-Leader. Não sei por que especificamente ele quis isso, mas vamo ver. Vamo pautorando. Ó o Gigantão, ó o Gigantão. Eita, essa... Rapaze! Tonha! Cê tá doido! Olha isso! Samurai tá... Ó, o Samurai tá em pé ainda. Nossa! Tome! Caraca, o Gigante é muito bolado, véi. O Gigante ganhou. O Gigante ganhou, véi. O Gigante ganhou. O Gigante ganhou, mano, a parada. Tá, beleza. Essa aqui foi a primeira. Eu vou... Como tem muito pedido, galera, eu vou fazer uma só, tá? Dezoito cara de cobra versus dez ninjas. Cara, qual que é o cara das cobras, véi? Eu não lembro. Bom, galera, eu não sei quem que é o cara das cobras, então eu vou colocar esse malandro aqui, véi. Vamo lá. É os arqueiros das cobras. E os ninjas, ó. Os ninjas são mais rápido, ó. Os ninjas venceram, véi. Tá maluco. Os ninjas venceram, cara. Caraca, véi. Beleza, vamo outro, vamo outro, vamo outro, porque é muito pedido, não dá pra fazer três vezes, galera. Tá, vamo lá. Agora esse daqui é... cinquenta sensei. Sensei, acho que fica... E dois Gigante de Gelo. Vamo lá. Vamo ver o pau fechando. Eita, caramba. Olha o tanto de estrelinha. Meu... Olha o tanto de estrelinha, véi. Puta esgrilo, mano. Olha o tanto de estrelinha que encheu o braço do bicho. Meu Deus. Não, esse cara aqui. Puta esgrilo, véi. Nossa, eu vou ter que ver essa de novo, galera. Só essa aqui eu vou ter que ver de novo, véi. Não tem como. Olha o tanto. Meu Deus, que dó do Gigante, cara. Esse aqui ainda tenta pôr o braço pra defender, mas não dá, véi. Que dó do Gigante, galera. Olha esse aqui, morreu sentado, véi. Com um monte de estrelinha na pança, cara. Ó, quatro Gigante de Gelo. A galera gosta do Gigante, hein, mano. Quatro Gigante de Gelo. E quatro contra o Gigante da Árvore. Try Gigante. Quatro contra quatro? Isso. Vamo lá. O Gigante vai ganhar. Ah, o da Árvore. O da Árvore vai ganhar. Vai ganhar nada. Nossa, esse aqui tá encarando os dois, ó. Vixe, a Maria. Que pedrada, véi. Olha isso. Briga de Gigante, literalmente. Nossa, aquele ali voando. Santo Deus, olha. Tomou um socão. Uia, errou. Olê. Nossa, tomou um driblão, véi. Vai, vai. Tomar um porradão. Pum, no peito, cara. Nossa. Pau cantou aqui, ó. Aqui, ó. Mano a mano, ó. Vem tranquilo, vem tranquilo. Ha, ha. Olha lá, olha lá. Nossa, um de cara. Tá pau a pau. Vixe, mano. Vixe, vai perder. Vai perder. Os três Gigantes saiu vencedor. Olha isso, cara. Tomou-lhe um golpe, véi. Tomou-lhe um golpe, meu irmão. Meu irmão, véi. O jogo aqui é muito bom, galera. Muito bom, véi. Pra fechar, galera, a gente vai fazer esse último aqui. Eita, pica. Pra fechar, galera, a gente vai fazer esse último aqui. Tá, calma aí. Deixa eu clear aqui. Ataque divino. Tá, vamos lá. Um Zeus, é bem específico. Um Zeus, cinco Valkyrias, que eu não sei onde elas estão. Elas estão, os Vícaras, as Valkyrias. Um, dois, três, quatro, cinco Valkyrias. E dez Priest, que seria os Padre Padreco, né? Padre Padrinho, Padreco, padrão. Cadê o padrinho? Cadê os padrinhos? Beleza, o Hopklyze e o Snake Ancher. Dois, vou colocar um em cada ponto. Cara, o que vai dar disso aqui, hein, véi? Vamos ver. Deixa eu pausar. Ó, 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 ó. Nossa, olha os rasantes das Valkyrias, véi. Santo Deus, véi. O Zeus tá sinistro. Ó, não sei se esses aí são, se tá certo, se... São os Healer, né, véi? Não sei se tá certo, cara. Eu não achei Priest, não, véi. É, as Valkyrias são muito fortes, cara. As Valkyrias são muito fortes. Vou testar de novo. Priest, eu não achei, véi. Nossa, galera, se tiver, desculpa, galera. Desculpa mesmo. Não achei, véi. Vou testar mais um aqui, só pra fechar. Não tem jeito, as Valkyrias, elas destroem, véi. E é difícil de acertar elas, porque elas ficam voando lá. Elas parecem uns pardal maluco bêbado lá. E os Zeus aqui só jorgando, sortando faísca. As Valkyrias parecem uns pardal maluco lá. Vai, fiote. Quer ver? Quer ver isso aqui mudar? Quer ver isso aqui mudar? Vou mostrar pra vocês, ó. Vou tirar esses arqueiros aqui. Vou colocar os arqueiros secretos. Quer ver? Vê como vai mudar? Artemis, ó. Coloquei, ó. Mesma quantidade. Dois só. Olha isso. Olha como o Artemis já vai... Ah, o Artemis já vai fazer diferença, ó lá. Ela solta a flecha do nada, véi. Olha isso. Falei? Eu só troquei o arqueiro e mudou. Eu só troquei o arqueiro e mudou. Vamos confirmar a minha tese. Vamos lá. Porque ela solta muita flecha, cara. E acho que as tropas secretas, acho que elas são mais fortes também. Tá ligado? Aí, ó. Só troquei essa unidade e já era. Venceu. Bom, galera. Mas é isso. A gente completou todas as tropas secretas. Tá? E se vocês quiserem aí aparecer no próximo vídeo, digam aí as batalhas que vocês querem ver. Beleza? E aí a gente vai fazer no próximo, galera. E é isso. Se gostaram, deixa o gostei. Clica no joinha, galera. Compartilha o vídeo com todos os seus amigos. Se inscreve no canal. Vejo vocês no próximo. Valeu! E aí a gente vai fazer no próximo vídeo.